Dessa parada, dela se malha, só me ouvindo na Toutune Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes Tô andando... Tipo ping-pong, escrito em outra língua Eu te mato, mas tipo hukong Se é que cê entende, essa é a referência Tá vim que vai chegando, vou mostrando aqui Descência, tá ligado, cê é louco, tio Esse é o Lourinho Smith, mas tipo Quer ver o Chris, eu sou o Will Então, se é que cê vê, como é que faz Tá vim que vai chegando, nessa vida eu sou capaz Então, rap é my house, eu mando brasa Eu sou tipo tio-piu, tá expulso da minha casa Então, cê vem vendo Nessa vida agora que eu vou desenvolvendo Então, né mano, se liga, mano, que eu vou chegando agora Aqui é ciente, mano, é tipo tio-piu Sobe chave de presidente Aham, aê, aê, aê Cê fala de tio-piu, cê não sabe de nada Eu sou tio-piu, você é jesco-chute Você sai da minha casa E aê, já viu como eu matei você no free Previsão do tempo, cê perdeu, eu sou a Hilary Já viu, tem nada pra você no improvisado Eu faço esse freestyle, mano, agora eu já te falo Cê quer falar de série com o J.A. Respeita esse flow que cê é júnior Me chame de Michael Caio Já viu, não vai dar pra você, já maçalo Acabo com esse MC que você se passou Cê fala que cê bate igual um bate-bate Você vai e volta, bate e volta Perdeu, eu sou o ioiô E aê, cê fala que cê é Kevin, o Chris Então nesse freestyle agora eu vou te falar Então vai, cê entra, vai Porque o J.A. Luke e o flow vai te ensinar É isso, rapaziada Vamos lá, vamos chegar na vibe Geralco, o bagulho tá monstro Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tavim Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tavim J.A. Luke com vocês, jurados 3, 2, 1 J.A. J.A. Luke 1 a 0 Solta o beat E aí família, vamos fazer um grito aqui agora Que quando eu puxasse eu vou fazer Eita caralho, eita desgrama, tá ligado? É lá da Bahia É mais ou menos assim, ó Isso é batalha do estudante, a minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Isso é batalha do estudante, a minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Eita caralho, eita desgrama É um atrano Tavim Não dá pra vocês, cê é muito fraco, não é MC É que cê falou vários bagulhos, mano eu te corto, então faço Você é otário, eu sou o Will, eu te chamo de calto Favaca, não vai dar pra você, então sai daqui Porque na verdade você não rima, meu mano, pra mim você não é MC É que cê falou até de sério, meu mano, percebeu que eu tô de debaixo Você é fraco pra caralho, ele é o Drake, eu sou o Josh E aí, já viu que eu vou amassar você na rima Não vai dar pra você, melhor cê vai ficar pra baixo Agora eu vou acabar a intercalada Porque cê bate e volta, eu te quebro como um bolinho bolacho Cê falou Tio Caio, agora eu vou falando Sabe, nessa fita vou fazendo o meu free Eu era o Caio e tinha só 4 anos Hoje em dia eu sei o que, é que tô matando o MC Sabe, agora pode crer Sabe que tá vindo na fita aqui pra remover É o Caio do desenho, vou dizer Eu tô te matando agora, isso cê tá careca de saber Cê vem vendo aqui cheia Sabe, na sua fita agora que baia É que sabe, mano, que eu chego agora aqui Eu vou mostrando o que eu vou fazendo aqui o fim Traps tá fake, o Traps tá fake, ele é assim O que tem na minha fanta corante pra fingir que é lindo É isso Tá louca, mas o que vocês tão falando é isso Jurados 3, 2, 1 Tá vindo, termina, já começa Acertei? É isso Olha esse trap lá E aí, e aí O Guido que o Jatapé inventou Todo mundo sabe qual é, toda minha camisa aqui Vamos puxar, vê se todo mundo sabe Quero ver pegar O flow desses moleque Guarulhos, sentindo o tempo Guarulhos, sentindo o tempo E aí Quero ver pegar O flow desses moleque Guarulhos, sentindo o tempo Guarulhos, sentindo o tempo Vocês falam de careca E aí Sabe nada Vou ter que matar você E aí Na improvisada Mano, tô careca de saber Mato você E você ainda me ama Já que é careca de saber Pega essa partiline Mano, eu sou o Saitan Oh Oh Ué 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 Você tinha me chamado de Carlton Só que eu chego agora na prank Só pra quem conhece Meu valor tá guardado aqui Meu valor não tá guardado lá nos pés Oh Se é que cê entende né mano Se liga agora aqui pode pá Cê falou até de Saitama Só aqui nessa fita Eu vou te matar Não vai matar Vê que você não vai Cê não é Saitama Então bota o beatstrap Pega a punchline Sai Rima Toma Pega na cara mano Vê que cê consegue Tá entendendo o que eu vou dizer No beatstrap você só beber Não falar de corote cara Cê não pode beber Mano, cê falou até de Saitama Se liga né mano que eu dou Scrake Enquanto vocês eu tenho One Punch Eu sou a Raposa Eu tenho um off mic Oh Então tá viva chegando Oh Tá ligado agora que desacata Oh Essa vinha namorada do Naruto Tim, mata Tim, mata Mano, percebeu que cê é maluco Na verdade me respeita aqui Eu sou Gokage Me chame de Naruto Me respeita cê é Boruto Oh Cê se pega mano Percebeu que é cê é invato Com apenas uma punch eu te mato Gosto do seu braço Me chame de Saitama Esse aqui é o Boruto Agora você cai É a nova geração de bota Que só é derrota com a ajuda do pai Oh Esse aqui é esse negócio Não vai conseguir Sabe que eu já quero fazer Ah Só com o pai mano Cala a boca Eu te provo o acontrário No ganho Só com o meu pai Pergunta pro filho Zorotimaro Oh Mano Sabe que cê é odisseia Cê fala de pai Eu te jogo daqui Seu papai segura da plateia Oh 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 Pra me segura Só me jogando aqui daqui Quando sabe que aqui não atura É me joga pra me segurar Que quando eu to no porco ninguém segura Oh Sabe naquilo que eu vou chegando Agora já é com a tente Uh Nessa vida sou sem tênis Eu tenho poder resto Sim Sei Vai rapaziada Sem maldade Sem maldade Faz muito barulho Quem achou essa batalha foda Mano na moral que bagulho louco mano Por isso que nós ta fazendo isso aqui tio Vamos lá De coração mano De verdade Quem começou foi o J.A mano Moleque da Bahia Barulhos barulhos Para quem gostou das rimas do J.A Barulhos barulhos Para quem gostou das rimas de Davi É mano Vamos lá hein jurados Para votar hein Vai É um, é dois, é três, é o quê? Um pra cada É um pra cada, tio Lembra daquela ideia lá, da primeira fase? Não pode É isso, rapaziada Se não precisa, eu vou contar de novo É isso, rapaziada Levanta, levanta a mão Levanta a mão e faz barulho pro J&A Levanta a mão e faz barulho pro Tavim Mano, eu vou contar a mão por respeito aos dois MCs Eu vou contar a mão E mano, é isso Vou contar porque o bagulho é foda